A Beleza Que Escapava Do Meu Bicho Indeciso Entre Querer Fugir Ou Se Entregar Desses Dias De Tantas Amarguras A Esperança Parece Uma Ilusão É Que A Vida Sem Os Sonhos É Tão Dura Que Sem Amar Não Suporta Um Coração Eu Nem Ouço As Conversas Dessa Gente Teu Abraço Me Espera Eu Vou Agora Na Procura De Água Fresca E Cama Quente E Só Depois De Muito Amor Eu Vou Embora A Beleza A Beleza Brotou Do Teu Sorriso E Os Meus Olhos Colheram Seu Olhar Que Escapava Do Meu Bicho Indeciso Entre Querer Fugir Ou Se Entregar Nesses Dias De Tantas Amarguras A Esperança Parece Uma Ilusão É Que A Vida Sem Os Sonhos É Tão Dura Que Sem Amar Não Suporta Um Coração Eu Nem Ouço As Conversas Dessa Gente Teu Abraço Me Espera Eu Vou Agora Na Procura De Água Fresca E Cama Quente E Só Depois De Muito Amor Eu Vou Embora Na Procura De Água Fresca E Cama Quente E Só Depois De Muito Amor Eu Vou Embora